Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a preocupação do Lula com o que ele vai mostrar nos 100 dias de governo dele. Pra quem não tá sabendo, 100 dias de governo do Lula é segunda-feira, dia 10 agora, tá? Estamos chegando aos 100 dias de governo, viu? Já nos livramos de 100 dias de Lula no passado. Infelizmente, emburacamos em muita coisa, e não tem nada de avanço, na verdade, pra mostrar. Esse é exatamente o problema do Molusco Pinguço, né? Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, pedreiro desempregado da Odebrecht, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como sempre acontece nos 100 dias de governo, o pessoal faz uma visão do que tá acontecendo aqui no governo. E a gente já viu que a imprensa já tá preparando pra passar o pano. Todo mundo viu a Istoé falando lá que a capa dela, não que 100 dias é muito pouco pra julgar o governo Lula, ao passo que o pessoal mostrando que a mesma Istoé, quando fizeram 100 dias no governo do Bolsonaro, não que Bolsonaro falhou nisso, falhou naquilo. Pra Bolsonaro, 100 dias já era suficiente pra julgar. Pra Lula, não, ainda não sabemos, tem que dar um tempo e coisa e tal. Curiosamente, nos 100 dias de Bolsonaro, Bolsonaro já tinha feito muita coisa. Reduzido o número de ministérios, colocado pessoas técnicas nos ministérios, já tinha feito toda a parte de ampliação do direito de usar armas do governo, os primeiros decretos dele. Enfim, Bolsonaro já tinha feito muita coisa nos 100 primeiros dias. É lógico, a imprensa não quer nem saber, né? A imprensa, naquele momento, já batia no Bolsonaro o tempo todo, independente do que ele fizesse. Mas, enfim, o próprio Lula tá cobrando isso dos auxiliares dele. Ele quer algo pra exibir no marco dos 100 dias. O mais engraçado, ele falar aqui, nessa reportagem da Folha aqui, conta como é que foi a reunião que teve com os ministros aqui, a reunião com os ministros e coisa e tal. Até aqui, a sugestão se tem se ocupado mais em reconstruir programas sociais desmontados pelo antecessor. Reconstruí coisa nenhuma, só mudou nome de programa. Voltou Bolsa Família, que era Auxílio Brasil, mesma coisa, então não mudou nada. Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família são programas que tinha na época do Bolsonaro também, só tinha outro nome. Casa Verde Amarela e Auxílio Brasil, né? Aí, na próxima segunda-feira, dia 10, eles vão fazer a avaliação dos 100 dias, porque eles falaram, não, esses 100 dias vão fazer parte do passado, a gente tava consertando o que Bolsonaro fez. Agora a gente tem que fazer coisa nova. Aí, a primeira coisa que ele fala aqui, que não, que deve, que a gente vai fazer de novo, que a gente vai mudar de verdade, coisa e tal, é o novo PAC. Peraí, o PAC. Já é antigo também, Lula. O PAC também é coisa velha. E olha só, e a coisa que não funcionou, hein? No PAC lá da Dilma, ela gastou uma fortuna com um monte de obra que não funcionou pra nada, que não serviu pra nada, só serviu pra molhar o bolso dos construtores lá, das construtoras do Brasil, da Odebrecht, da galera, dos amigos lá, dos políticos. E é isso que ele tá falando aqui, né? Não que... O que vai ter de novidade daqui pra frente, vamos fazer o novo PAC. Aqui, olha só, ele pediu ao ministro Paulo Pimenta que bolasse um novo nome para o programa pra mostrar que o governo está inovando. Ou seja, a inovação do governo do Lula é mudar o nome do programa. Não, não pode chamar de PAC, vai chamar de outra coisa. É outro programa, totalmente diferente. Putz grila, né? A gente avisou. O governo do Lula seria um governo preso em 2003. Um cara... É um governo de 20 anos atrás pra uma realidade totalmente diferente que a gente tem hoje, né? Enfim, e aí outra coisa engraçada, né? O Lula passou um pito nos ministros que tentaram conter a verborragia dele. Vocês sabem, o Lula anda falando muita merda, né? E é verdade, tá falando muita merda. E cada vez que ele fala merda, ele piora a situação econômica do país. É aquilo que a gente tá vendo. O Brasil já não ia bem botando um presidiário na presidência. Mas quando esse presidiário começa a falar que quer gastar mais, que o importante é ter responsabilidade social e não responsabilidade fiscal, que não, que os juros têm que baixar na marra, quando começa a falar essas merdas assim... E também, o que eles lembram aqui, né? Quando começa a bater no Moro, bater no Bolsonaro, falar um monte de coisa, no final das contas, o que que se mostra esse governo? Se mostra um governo que não tem proposta nenhuma. Só tá fazendo... Só tem proposta populista, só tem coisa de querer gastar mais dinheiro sem nenhum projeto pro país. O Lula não sabe o que fazer com o Brasil. E a verdade é essa. Repara, o que ele tá querendo pro futuro é um novo nome pra um programa que existia desde 2010. O PAC é o máximo que ele chega em termos de inovação aqui no Brasil. Porque tudo que o Lula tá fazendo agora é repetir o que ele fez lá atrás, que não deu certo, que só deu margem pro monte de corrupção, só deu margem pro monte de gasto público inútil. E, no entanto, ele acha que é isso daí que é avançar com o Brasil, né? E, lógico, o revanchismo, como a gente viu tanto no caso do Moro quanto no caso do Bolsonaro. Aí ele brigou com os correligionários, exigindo que o pessoal não fizesse mais genialidades. Agora, olha só, lembra que ele criticou os ministros que falaram coisa como aquela passagem de 200 reais do Márcio França, né? Falou com eles que, não, que, olha só, eu que tô guiando aqui, vocês não podem me dar a dica, não. Eu que tô dando pra vocês. Não pode fazer genialidade. Repara como é que ele tá se contradizendo, né? Porque agora ele deu esse pito nos ministros, cobrando que eles não falassem nada, falassem menos, só combinassem com ele antes de falar. E, ao mesmo tempo, agora cobra pros ministros, não, tem que falar alguma coisa, tem que dizer que entregou alguma coisa, que fizemos alguma coisa nos 100 dias e coisa e tal. Pois é, né? O cara tá enroscado. E o pior, ele tá cada vez mais revanchista, soberano e centralizador. Ou seja, o Lula não está aceitando conselhos de ninguém. Isso é uma coisa que a gente já tinha falado há algum tempo atrás, que, pelo menos, no primeiro governo do Lula, ele tinha ali o Zé Dirceu que dava uns toques pra ele, tinha outras pessoas que ele ouvia. Porque, agora, o interesse do Lula nesse governo é revanche. Ele tá pessoalmente ofendido. Então, ele não quer saber de ninguém, ele não aceita conselho de ninguém. E, com isso, tá só piorando a situação. Se ele tivesse piorando só a situação dele, eu ficava até feliz. Eu comemorava que, isso mesmo, Lula, continua aí fazendo merda? Porque você tá queimando o seu filme e, mais rápido, vai chegar o impeachment, né? Excelente. Quanto mais merda o Lula falar, melhor para o impeachment dele. O problema dessa história é que isso também afeta o resto dos brasileiros. Quando o Lula começa a falar merda de que vai gastar e coisa e tal, ele gera uma onda de pessimismo na economia brasileira que acaba contaminando as expectativas de todo mundo. Se todo mundo acha que a economia vai pro buraco, aí que a economia vai pro buraco mesmo. Porque as pessoas param de comprar. Eu já expliquei pra vocês como é que é esse fenômeno psicológico que tá acontecendo. E está acontecendo, né? O próprio Lula percebe isso quando ele fica preocupado. Não, que o pessoal tem que ser otimista. Não pode ser pessimista com as coisas. Tem que ser otimista e coisa e tal. Ô, Lula, como que vai ser otimista se você tem um governo calcado em bater nos adversários, em só desfazer coisa do passado, em voltar pro passado, quer gastar dinheiro à vontade pelo governo, roubando a sociedade cada vez mais? Como ser otimista com isso? Isso não é um projeto de país. Isso é um projeto pra torrar dinheiro de outras pessoas. É isso que o Lula tem. O projeto do Lula não é um projeto para a economia do Brasil. Não é um projeto pra sociedade do Brasil. É um projeto que... Ele nem sabe o que era. Ele não sabe ainda, né? Agora que tá querendo inventar alguma coisa pra dizer que é o projeto dele agora, depois dos 100 dias. E a maior parte continua sendo renomear coisas antigas. E não tem nada de novo. Ele não tem nada. Ele não tem a solução para os problemas novos que existem no Brasil hoje em dia. Só volta ao passado. Só alinhamento com ditaduras no mundo todo. e esse tipo de coisa. Como não estar pessimista nesse cenário? Na verdade, quem é maluco é quem tá otimista agora. Porque, olha só, estar otimista num cenário pessimista é muito ruim pra você. Não vou enganar não, hein? Tomem cuidado vocês aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí